Bom dia! Antes de começar a correção do dever de casa, eu gostaria de pedir muitas desculpas, mil desculpas a todos os pais, tá? Porque eu esqueci de mandar uma mensagem ontem pra vocês. Foi tão corrido o dia de ontem aqui porque teve almoço, mas com chamada de vídeo, ninguém veio. Meus filhos não vieram em Petrópolis. O outro, apesar de perto, não veio porque ele já tá trabalhando e não quer contato com a gente porque nós somos grupo de risco, né? Eu sou asmática, meu marido também, minha mãe já tem mais de 80, é bom, enfim. E aí foi bem corrido porque teve que ter hora marcada. Bom, e eu acabei esquecendo de mandar uma mensagem pros pais, tá? Vai agora. Parabéns a todos vocês que saem de casa todos os dias com a preocupação da vida e cheguem em casa e ainda tem que dar muito de vocês pros filhos, pra casa, pra família. Parabéns, vocês são realmente uns super-heróis, tá bom? Bom, agora falando com os filhos dos super-heróis, vamos lá e corrigir o dever de casa que são aqueles problemas. Uma coisa que eu queria falar com vocês antes de começar o vídeo foi que eu disse que eu ia, depois deles, dar pra vocês regra de três. Eu não vou dar regra de três. Por quê? Porque regra de três pra dar pela internet é complicado. Ela é muito fácil, ela é muito simples, mas a maioria se embananar nas setas, tá bom? É seta que sobe, é seta que desce, é regra de três simples, é regra de três composta. Então, eu vou deixar pra dar quando for a aula presencial, tá bom? Então, a gente vai corrigir aqui e nós vamos dar uma pulada. Vocês vão sentir que eu vou dar uma pulada no caderno do futuro porque eu já vou encaminhar a matéria pra gente entrar em fração, tá? Porque a apostila carioca, ela entra em fração sem dar várias coisas antes. E vocês vão ver que vocês precisam ver coisas antes pra começar a fração. Por quê? Porque quando vocês forem igualar denominadores, vocês precisam saber divisores, vocês precisam saber a fatoração, precisa saber números primos. Não adianta dar isso correndo e entrar logo na fração. Não adianta, vocês vão se embananar mais ainda quando chegar lá, tá? Vocês vão sentir dificuldade. Então, o que adianta aprender as coisas correndo, tá bom? Então, vamos com calma. Eu vou dar essa pulada. Depois vocês vão dar geometria. Aí eu retorno com a matéria. Eu tô falando dessa aqui, ó. Dessa que vem depois, tá? Reta, semirreta. Essa aqui que vem depois da expressão numérica que nós já demos, tá? Então, vocês vão ver que eu vou dar uma pulada grande nela. Por quê? Mais tarde, daqui a pouco, vai entrar a geometria. Aí eu entro com isso aqui, tá bom? Não fiquem preocupados, não, que a gente vai ver, tá? Então, vamos lá, porque eu tenho que ver aqui o horário. Eu não posso ultrapassar de 12. Bom, vamos lá. Eu estou na página 48 do Caderno do Futuro. Alguns eu já fiz, tá? Por exemplo, um da Luciana, que comprou a caixa de bombom, né? Eu já fiz. Então, eu vou fazer, vou corrigir alguns outros, tá? Pra vocês verem se tá tudo certinho aí. Mas também vai o gabarito, tá bom? Então, vamos lá. Ah, e tem um problema aqui. Cara, que problema chato. Foi o número 5. Que foi, numa escola foram distribuídos 5 cadernos. Um problema simples, eles me botam como termo desconhecido. Complicou mais ainda. Nós vamos ver, tá bom? Então, olha só. Qual o número, aqui é a página 48, 2. Qual o número X do qual, se subtraindo 7, dá 36? 36, poxa, ai, 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 quem errou, puxão de orelha, 36, passo pra lá, mudou o sinal pra mais, 7. X é igual a 43, certo? 43 menos 7, 36. Certo. Estou desacertado. Agora eu vou pra 49, 3. Mamãe fez docinhos, X, não sei a quantidade. Comemos 3 dúzias. Uma dúzia, 12. Vezes 3, que são 3 dúzias, né? 36. Então, comemos 36, caramba, menos 36. E ainda restaram 63. Aí, a Laura, da 1.151. Vamos falar. Laura fez uma quantidade de doces. Comemos 36. Olha, a turma toda comprou 36. E alguns gulosos compraram mais, né? Que enchem a mesa de docinhos já 7 e meia da manhã. Aqui, ó, 36. Porque são 3 dúzias. Ainda restaram 63. Quantos docinhos a Laura fez? Então, vamos ver. X é igual 63. É igual 63. Passo pra lá, mudo o sinal. Mais 36. 36. X é igual 63 mais 36. 6 mais 3, 9. 6 mais 3, 9. A Laura fez 99. Alguém faz 99? Faz 100, né? Aí ela comeu um em casa. Brincadeirinha. Beijo, Laura. Beijo em todo mundo também. Saudades. Então, 99 menos 36, 63. Ok? É que a gente tem uma amiga, uma colega de manhã, que é empreendedora. Ela faz docinho, ela vende, depois ela guarda o dinheirinho, vai comprando as coisas pra ela. É legal. Ela não é criança que trabalha, tá? Isso não é trabalhar. É, isso é, é, ela mesma faz o, arrumou um modo que não comprometa as horas de estudo dela de ganhar um dinheirinho. Isso aí não é pra criança trabalhando, tá, gente? Vamos lá. 49, 6. Deixa eu ver aqui o tempo. Qual o número que dividido por 2, qual o número que divididos por 2 é igual a 84? X é igual a 84, passa pra lá como vezes, vezes 2. 2, x é igual a 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 168 divididos por 2, 84. Ok? Depois, se não der, vocês prestem atenção, depois volta o vídeo pra corrigir, tá bom? Então, vou fazer 49 e 7, qual o número, cujo triplo, aqui é vezes 3, né? É igual a 45, x é igual a 45, x é igual a 45, divididos por 3, x é igual a 15. Acho que esse aqui eu fiz também. Vamos dar um pulo aí pra 50. 10, a 9 eu fiz com vocês. Qual o número, ah, pelo amor de Deus, qual o número que somado a 15 resulta em 36? X é igual a 36, x é igual a 36, menos 15, passou pro lado de cá, x é igual a 21, certo? Certo. 21 mais 15, 36. Apagar. Epa, eu pulei. Gente, eu fiz a 50, tá? Eu vou voltar aqui, porque eu pulei aquele número, aquele, aquele complicadinho. O 5 da escola, tá? Então, vou botar aqui, desculpa, vou botar aqui 49. 5. Ele fala assim, Numa escola, foram distribuídos 5 cadernos. 5 cadernos para cada um dos seus 30 alunos. Quantos cadernos havia ao todo? Peraí, eu vou fazer em outro vídeo, tá, gente? 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.